Para você que está chegando agora, a única equipe de reportagem exclusivamente ao vivo no local dos fatos, Fred Silveira, Juscelino Noleto, você vê imagens ao vivo do avião de pequeno porte que acaba de cair em cima de uma casa em plena região da Avenida do Povo, via mais importante da Vila Mutirão, que fica na região noroeste, região de maior população de Goiânia, da capital. Fred Silveira é o primeiro repórter a chegar ao local e é o repórter mais bem posicionado, mostrando tudo enquanto as coisas acontecem. Fred? Branquinho, a gente continua aqui no local onde essa aeronave caiu agora há pouco e atualizando a informação, segundo o Gol, até agora, seis vítimas já deram entrada no pronto-socorro. Outras três vítimas estão chegando através de viaturas dos bombeiros. A aeronave, ela continua no local, a polícia também nesse momento faz todo um trabalho. Os bombeiros aqui embaixo, o Juscelino vai mostrar, eles já jogaram água na aeronave, né? A gente vê que a todo momento chegam aqui policiais, policiais bastante molhados, inclusive alguns sujos de sangue, porque ajudaram a retirar essas vítimas aqui do local. Para ser mais exato, você que está em casa, onde aconteceu o acidente? Na rua VMD, cruzando com a Avenida do Povo, aqui na quadra 9, próximo ao lado de uma torre de telefonia. Agora há pouco nós mostramos a aeronave, né? A aeronave que já foi esvaziada, todos que estavam nessa aeronave já foram socorridos e levados para o hospital. Agora há pouco também, Branquinho, a nossa equipe presenciou uma tentativa ali de reanimação da equipe dos bombeiros e também o pessoal do SAMU, que chegou logo em seguida para reanimar um homem, aparentemente de 38, 40 anos. Então o trabalho, Branquinho, continua sendo feito. O local onde nós estamos é o melhor local para mostrar a dimensão desse acidente que aconteceu hoje aqui na capital. Estamos a poucos quilômetros da escolinha de aviação. Chamou a atenção, Branquinho, porque desde o momento em que nós estamos aqui, outras aeronaves do mesmo porte, como esse bimotor, elas passam aqui o tempo todo. Deixa eu começar com o morador também aqui mais uma vez. O senhor sempre acompanhou essa grande movimentação aqui por causa da escolinha. Mas é tão comum que nunca imaginou que aconteceria o que aconteceu. O senhor disse, inclusive, que por pouco não caiu em cima da sua casa. Positivo, nunca imagino, porque eu moro aqui já há mais de 20 anos e já teve outros acidentes aqui próximo. Já caiu outras aeronaves, mas a gente nunca imagina que vai cair próximo da gente. Inclusive passou raspando o telhado da minha casa, da casa dos meus filhos, que eu moro aqui do lado. Estava tirando o carro ali para buscar o menino e só vi o barulho, rapaz. Então é aquele ditado, para morrer basta estar vivo, né? Se cair na pessoa e não ver nem de que que morre, né? Porque é muito grande o barulho, viu, Fred? Terrível, medo grande. Rapaz, você não sabe o que está acontecendo no momento, né? Quando eu olhei para lá, que viu o terra do vizinho destruído, viu o avião logo e já gritei com as pessoas lá para sair de dentro logo. Teve alguém tentando sair da aeronave, sabe? Olha, a gente está mostrando ali, Branquinho, e é um local alto, foi em cima do telhado de uma outra casa que passa na rua de lá. O Juscelino vai mostrar lá, Juscelino, olha lá. Essa aqui é a parte do fundo da casa, atingiu a parte do fundo. Lá na frente tem a outra rua, que cruza com a Avenida do Povo, uma avenida bastante movimentada. A gente percebe ali, olha, que o policial militar lá na frente, Branquinho, ele busca ali alguns pertences, até mesmo identificar essas pessoas que foram resgatadas pelos bombeiros e também por equipes do SAMU. Hoje, agora há pouco, quando a nossa equipe chegou, houve uma grande correria, um grande movimento aqui, a polícia abrindo espaço para poder passar. A nossa equipe também acompanhou os bombeiros vindo lá do local, né? Todo mundo correndo muito, porque a gente percebeu que essas pessoas que foram retiradas dessa aeronave, algumas saíram bastante machucadas. Até, Branquinho, que essas últimas pessoas que foram retiradas, a nossa equipe inclusive presenciou esse momento, eram pessoas que estavam bastante machucadas. A gente percebia daqui, né? Uma imagem privilegiada, para você que nos acompanha, imagem ao vivo, porque mostra a dimensão desse acidente. Do outro lado aqui, o Cabecinha vai mostrar, só para que você entenda, nós estamos na parte dos fundos de onde o acidente aconteceu. Ali, a Avenida do Povo, onde estão as viaturas dos bombeiros, a viatura da polícia. Então, todo mundo que foi retirado daqui, passou por esse local aqui, por dentro desse lote onde nós estamos, para serem socorridos do lado de lá, ou também, se necessário, pelo aquele outro sobrado, onde o policial militar está nesse momento lá na frente, porque era uma forma mais fácil de retirar essas pessoas. Então, informação, seis pessoas já chegaram no Gol, outras três estão chegando lá, sendo levadas pelos bombeiros. Olha, Fred Silveira está neste momento, lá onde um avião acaba de cair, há poucos minutos caiu em cima de uma casa, ali na Avenida do Povo, na Vila Mutirão, região noroeste da capital.